Comigo, não há como você vencer Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar Foi pensando então que eu decidi me revelar E lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas você não será atingido, verás livramento Sou eu o teu Deus, se lhe fecharem uma porta a outra pra você Eu abrirei de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa Mas enquanto com o som eu não lhe abençoar Aleluia, aleluia Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar Foi pensando então que eu decidi me revelar E lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas você não será atingido, verás livramento Sou eu o teu Deus, se lhe fecharem uma porta a outra pra você Eu abrirei de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa Enquanto com o som eu não lhe honrar Podes também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas você não será atingido, verás livramento Sou eu o teu Deus, se lhe fecharem uma porta a outra pra você Eu abrirei de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa Enquanto com o som eu não lhe honrar Este é o Deus que você serve Se realmente Ele é a tua prioridade aqui nesta tarde Ele vai te abençoar, Ele vai pelejar por ti Ele vai sim nesta tarde entregar a tua vitória Ele é contigo em nome de Jesus Qual é a idade do meu Deus Seu aniversário que data é Que carro Ele usa pra andar na terra E que sapato cabe no seu pé Quantos metros tem a sua casa E em que faculdade ele estudou Qual o valor do seu patrimônio Qual o nome do seu professor Quem lhe ensinou agronomia E em direito é muito mais que bacharel Na palma da mão Na palma da mão Colhe as águas do mar E chama pelo nome Cada estrela do céu Não, Ele não dá a sua glória a ninguém Pois é todo de tudo e tudo Ele tem Não aceita soberba e é o prepotente Ele faz descer É todo do ouro e da prata tudo é seu Incalculável é o tamanho do meu Deus Ele não tem, Ele é o próprio poder Por isso a glória é dele Tudo aqui é dele O grande aqui é ele Aqui é tudo dele É pra ele, é por ele, é com ele É tudo dele Eu vim louvar a ele Quem mandou foi ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com ele Adore Oh, aleluia Não, Ele não dá a sua glória a ninguém Pois é dono de tudo e tudo Ele tem Não aceita soberba e é o prepotente Ele faz descer Ele faz descer É dono do ouro e da prata tudo é seu Incalculável é o tamanho do meu Deus Ele não tem, Ele é o próprio poder Por isso a glória a Deus Por isso a glória é dele Tudo aqui é dele O grande aqui é ele Aqui é tudo dele É pra ele, é por ele, é com ele É tudo dele A tua vida é dele Eu vim louvar a ele Quem mandou foi ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com ele Eu vim louvar a ele Eu vim louvar a ele Quem mandou foi ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com ele Um tanque Há trinta e oito anos esperando À beira de um tanque de meter Sem ter um amigo ou recurso Para aliviar o seu sofrer Sua única esperança estava Naquele tanque Um anjo Passava por ali E agitava as águas do tanque E quem entrasse naquele momento Sairia curado Mas ninguém se importava em ajudar Aquele aleijado Mas Jesus chegou ali E perguntou então Pra aquele homem Quere ser curado Ele então lhe respondeu Não tem ninguém pra me ajudar Descer as águas Outro desce em meu lugar Jesus então ordenou Levanta-te, toma o teu leito E ande agora Olha o que aconteceu O milagre aconteceu Com as palavras do mestre Ele andou na mesma hora Quando ele quer agir Não importa quanto tempo tenha sua dor Quando ele quer agir Não precisa de tanque Pra fazer milagre Quando ele quer agir Quando ele quer agir Basta uma palavra Apenas de um olhar Ele faz acontecer Acontecer Quando ele quer agir Faz tubar o remédio Pro cego enxergar Quando ele quer agir Manda a menina morta Do leito levantar Quando ele quer agir Quando ele quer agir Pode até deixar O Lázaro morrer Que ele faz ressuscitar Aleluia Ou 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 aleluia Faz tempo Você está prostrado Esperando Receber uma benção Meu irmão Sem ter um amigo Ou recursos Para aliviar O teu sofrer Estás na fila Da promessa Esperando Chegar Pai Celestial Graças te dou Senhor Por tudo Que o Senhor Tem feito Em nosso favor Tudo Que o Senhor Tem feito Em favor Da igreja Te damos graças Pela salvação Da nossa alma Pelo sacrifício Perfeito De Jesus Teu filho Na cruz do Calvário Te damos glória Senhor Te damos graças Por tudo Que o Calvário Proporcionou Para nós Senhor Pela justificação Pelo novo Nascimento Pela esperança Da vida eterna Senhor Te agradeço Deus Porque em nada Somos merecedores De tudo Que recebemos Inclusive A vida de ti Não é Por causa De nossos méritos Mas é por causa Da tua misericórdia E por causa Do teu plano De edificar E levantar Na terra A tua igreja Eu quero Te glorificar Senhor Deus Porque hoje Eu posso estar Aqui de joelhos Dobrados Eu posso Falar com Deus Criador Dos céus E da terra Mediante O vivo E novo Caminho Aberto Por teu Filho Jesus Na cruz Do Calvário Aleluia Quem sou eu Senhor Quem somos Nós Quem sou eu E quem somos Nós Senhor Para estarmos Na presença Do Deus Poderoso Criador Dos céus E da terra Rei dos reis Senhor Dos senhores Deus Grande Além de Nossa Compreensão E imaginação Embora O Senhor Sendo Deus Tão grande Tão poderoso O Senhor Permite-nos Em espírito Chegar na tua Presença Porque o Senhor É espírito Em ti Nós existimos Em ti Nós movemos Em ti Nós somos Ajuda-nos Senhor Deus A compreender A grandeza Da tua glória E a pequenez Do nosso ser Para valorizarmos Para valorizarmos A grande oportunidade Que o Senhor Nos concede De estarmos aqui Na tua presença Eu te peço Senhor Deus No dia de hoje Que a tua graça Senhor Venha Sobre a vida De todos Meus irmãos Que estão participando Desta jornada De oração E que o teu nome Na vida De cada um deles Senhor Seja notório E que o Senhor Se glorifique Na vida E na família De cada um deles Ajuda-nos Ajuda-nos Senhor A reconhecer A nossa miséria Ajuda-nos A reconhecer Os nossos erros As nossas falhas Ajuda-nos A sermos Como o salmista Que disse Sonda-me Oh Deus E conhece O meu coração Prova-me E conhece Os meus pensamentos E vê-se em mim Algum caminho mal E guia-me Por caminho eterno Que este salmo 139 Senhor Possa ser Uma realidade Em nossa vida Que o Senhor Nos sonde Que o Senhor Nos purifique Que o Senhor Nos ajude Senhor A que nada Do inimigo A que nada Senhor Esteja Em nossa vida É no nome De Jesus Que eu peço A Tua graça Sobre a minha vida E a Tua graça Sobre a vida Dos meus irmãos E que a partir De hoje Senhor O Teu Espírito Venha Sobre eles De uma forma Além daquela Que já tem vindo Senhor Que os Teus milagres No campo espiritual Aconteçam Na vida Dos meus irmãos Coisas que não Se explicam Senhor Ação poderosa Do Senhor Na vida Dos Teus servos Na Tua igreja Pai Olha Olha Senhor Olha Para os Teus filhos Olha Para cada um De nós Senhor Aleluia Deus Ajuda-nos A chegar A chegar diante Diante de Ti Senhor Diante do Teu trono Em humildade Com quebrantamento Reconhecendo Reconhecendo Senhor Quem somos Eu sei Que o Senhor Se agrada Diz Do Senhor Tua palavra Diz Que o Senhor Habita no alto E santo lugar Mas também Com quebrantado De Espírito De Espírito A Tua palavra Que pequeno Que pequeno nós somos Reconhecendo O Senhor Aleluia A nossa miséria Diante de Ti Aleluia Oh Aleluia Ajuda-nos Senhor Pelo Teu Espírito A nós Nos humilharmos Diante de Ti Senhor A chegarmos Diante de Ti Meu Deus Não reivindicando Nada Como sendo Nosso direito Mas é tudo A Tua Misericórdia Mesmo Aquilo Senhor Que o Senhor Nos dá Como promessa Como direito De reclamar Diante de Ti Senhor Que venhamos A chegar Com temor E tremor Diante de Ti Senhor Oh Rabagabaxor Agastor Icalarastor Ivelikastor Ilarabahai Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos A sermos Humildes Ajuda-nos Senhor A preparar Os nossos Corações Para chegar Diante de Ti Senhor Não como aquele Fariseu E sim como aquele Publicano Que a humildade De nossos Corações Não seja Uma humildade De palavras Mas uma humildade Sincera Senhor Reconhecendo Realmente As nossas Falhas Não reivindicando Uma justiça Que não temos Não reivindicando O direito De ter qualquer Coisa Diante de Ti Sabemos Que tudo É Tua Misericórdia Ajuda-nos Senhor Este meu irmão Esta é minha irmã A ter este coração Quebrantado E que agrada Os Teus olhos Ter um coração Pronto Ao arrependimento Pronto Ao reconhecimento Dos seus erros Porque isto é valioso Diante de Ti Senhor A Tua palavra Diz Senhor Que a humildade Precede a honra Mas a soberba Precede a ruína Ajuda-nos Senhor A nos humilharmos Diante de Ti Senhor A entendermos Senhor Que em todas as coisas O Senhor O Senhor é soberano Que o Senhor Sabe e conhece Todas as coisas E que nada Podemos reclamar E de que nada Podemos nos queixar A não ser dos nossos Próprios pecados Ah Deus Ajuda-nos Ajuda cada um Dos Teus filhos Ajuda cada uma Das Tuas filhas A ter essa revelação Senhor Essa revelação Na Sua vida Deus As Tuas misericórdias São a causa De nós não sermos Consumidos Se as Tuas misericórdias São a causa De nós Sermos consumidos Como vamos nos Orgulhar Senhor Como vamos Querer Nos arvorar Senhor Em homens Ou mulheres Que pensam Que tem razão Ah Meu Deus Ajuda-nos Senhor A sermos humildes A não querer Fazer impor A Tua vontade Ou não querer Impor Fazer a nossa Vontade Diante da Tua Vontade Senhor Ajuda-nos Sim Senhor A nos submeter A Tua vontade Senhor A submeter A vontade Expressa Pelo Senhor Por meio Daqueles homens Que o Senhor Tem chamado Senhor Para exercer A autoridade Da igreja A Tua vontade A Mãe A Tua vontade Oh Deus, oh Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a entender, Senhor, o quão bom é ser humilde, Senhor, ajuda-nos, ajuda cada teu servo, cada tua serva a entender. O quão bom, o quão suave, o quão gostoso, o quão precioso é, Senhor, quando ao invés de queremos impormos as coisas que pensamos ou queremos, às vezes diante de ti, às vezes diante de pessoas, Senhor, achando, Senhor, muitas vezes que estamos certos, achando muitas vezes, Senhor, que a nossa posição é a melhor, e nos impormos, Senhor, diante de pessoas, diante de irmãos. Oh, Senhor, em coisas que não tem nada, Senhor, a ver com a salvação, mas sim tem a ver com ideias, com ideologias, com pensamentos nossos, com interesses nossos. Ah, Deus, ajuda os teus servos, Senhor, a não viverem uma vida assim, Senhor, a não cavarem, Senhor, este buraco para os seus próprios pés, a não cavarem, Senhor, a não cavarem, Senhor, a não cavarem a sua sepultura espiritual, Senhor, diante da soberba. Deus, ajuda a tua igreja, ajuda os teus servos, ajuda os teus filhos. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor resiste ao soberbo. Que coisa horrível, meu Deus, é ser resistido por ti. Que coisa horrível, meu Deus, é enfrentar a resistência do Deus vivo. Deus, 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 tua palavra diz. Meu querido Jesus, que o Senhor falava, que o Senhor ensinava, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos humildes de uma forma apenas racional, de uma forma politicamente correta, de uma forma, Senhor, que apenas seja uma demonstração de humildade. Ajuda-nos, Senhor, que o nosso coração, que o nosso espírito seja quebrantado, que o nosso homem interior seja quebrantado. Que o nosso homem interior, Senhor, esteja aberto para renunciar à sua própria vontade, para negar o seu egoísmo, para negar o seu egocentrismo. Aleluia, para buscar, Senhor, não o interesse próprio, mas o interesse do teu reino. Deus, 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 Tu és poderoso, Senhor, Para, pelo meio do teu Espírito Santo, nos conceder este coração reto, um coração humilde e quebrantado na tua presença, Senhor. Dá-nos esta humildade no falar, esta humildade no relacionamento interpessoal. Dá-nos esta humildade, Senhor Deus, na nossa maneira de nos portarmos, de tratar as situações, tanto dentro do lar quanto fora do lar, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Ajuda-nos, Senhor, Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a compreender, Senhor Deus, o que o Senhor quer falar conosco por meio das circunstâncias. Ajuda-nos, Senhor Deus, Ajuda-nos a compreender, Senhor Deus, a maneira como o Senhor quer usar os outros em nosso favor. Ajuda-nos, Senhor, a entender quando é o Senhor usando alguém, até mesmo para nos quebrar, até mesmo, Senhor, para tratar com a nossa soberba. Ajuda-nos, Senhor, a detectar nos outros coisas, Senhor, que muitas vezes nós até não aceitamos, mas são coisas que o Senhor está usando alguém para falar conosco. Ajuda-nos a saber ouvir o que o outro tem a falar. Ajuda-nos, Senhor, a não nos irritarmos, a não perder a paz, Senhor, com aquilo que aparentemente para nós é a burrice de alguém. Ah, Deus, que a humildade produza também paz em nossos corações. Deus, que coisa preciosa é um homem e uma mulher humilde. Um homem e uma mulher que estão prontos para serem exaltados por Ti, para serem levantados por Ti em todas as áreas da vida. Na igreja, na vida secular, dentro de uma família, em qualquer lugar, o Senhor está buscando homens e mulheres que sejam humildes, quebrantados. Deus, Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a alcançar este grau de espiritualidade, Senhor, de sermos mansos e humildes, como o Senhor foi o manso e humilde. Ajuda-nos, Senhor, até mesmo na entonação de nossa voz. Ajuda-nos, Senhor, Deus, nos nossos gestos, no nosso olhar. Até o nosso olhar não pode ser altivo, diz a Tua Palavra, Senhor. Que as nossas vidas, Senhor, sejam abertas para sermos canais de Ti, Senhor, para alcançar as pessoas. Que a nossa carne, que a nossa soberba não venha ferir as pessoas de modo a impedi-las de receber aquilo que o Senhor quer lhes dar por meio de nós. Meu Pai, eu clamo a Ti, Senhor, por este milagre da humildade nos corações, por este milagre da mansidão, por este milagre da paz nos corações. Deus, agora, Senhor, eu quero clamar em favor dos meus irmãos que estão sofrendo nessas enchentes. Ah, Senhor, hoje o rio Guaíba, o lago Guaíba, continua subindo, Senhor. Possivelmente, Senhor, teremos mais irmãos que estarão sendo atingidos pelas águas. Deus, ajuda-nos a socorrer aqueles irmãos, Deus, que estão necessitando agora de ajuda, que estão necessitando, Senhor, de um socorro. Eu quero Te glorificar, Senhor, pelos irmãos que estão ajudando, pelos irmãos que estão mandando e já mandaram os Seus piques. Oh, Deus, Deus, ajuda os Teus servos, essas crianças. Não permite, Senhor, que adoeçam. Não permite, Senhor Deus. Não permite, eu Te peço, que a Tua mão, que o Teu sangue precioso esteja sobre eles, impedindo, Senhor, que sofram de infecções, que sofram, Senhor, destas doenças que são próprias do frio e da humildade. Deus, ajuda os Teus filhos, ajuda os Teus servos a cumprirem, Senhor, o caminho que lhes está proposto, Senhor Deus, sem reclamarem, sem murmurarem. A cumprirem, Senhor Deus, como crentes verdadeiramente estes dias difíceis pelos quais estão passando, Tu podes ajudá-los, Senhor, Tu podes supri-los em todas as Suas necessidades. Aleluia, eu quero Te agradecer pelos irmãos que estão cooperando, Senhor, com doações, com dinheiro, com comida, com água. Deus, recompensa estes Teus servos, recompensa estes Teus filhos. Eu peço a Tua bênção também, Senhor, sobre os irmãos que estão, Senhor Deus, cooperando também para a compra do templo lá em Chicago, Senhor. Que possamos, Senhor, transformar aquela loja maçônica em um templo de adoração a Ti, meu amado Jesus. Deus, Deus, dá graça para os Teus servos. Dá graça, Senhor, para a Tua igreja. Ah, Senhor, abençoa todos os Teus filhos, Senhor, em todos os lugares do mundo onde existe uma congregação do Ministério da Restauração. Estende a Tua mão sobre eles, Senhor Deus, sobre os pastores, sobre os cultos que teremos no dia de hoje. Eu Te peço, Senhor, faz muitos milagres. O Senhor sabe exatamente qual milagre que este irmão, que esta irmã precisa. Eu Te peço, Senhor, faça milagres na área material, na área da prosperidade, na área das finanças. Faz milagre na área de cura divina. Faz milagres, Senhor Deus. Faz milagres interiores na alma, nas emoções, na mente dos meus irmãos. Milagres na área profissional. Milagres, Senhor, na área estudantil, Senhor, na área educacional. Faz milagres, Senhor, sim, milagres na área de formação. Faz milagres em todas as áreas possíveis na vida deste meu irmão. Na área da moradia, Senhor. Milagres, Senhor, em situações judiciais. Faz milagres, Deus. Eu clamo em favor do Teu povo. Eu clamo em favor da Tua igreja. Como o Teu servo e servo deles, o Senhor me deu para eles, Senhor. O Senhor me deu para esta igreja querida, como pastor. E eu quero interceder por todos eles. Quero interceder pelos casais, Senhor. Renovo o amor que vem do céu, do coração deste irmão, pela sua esposa. Tu sabe, Senhor Deus, eventos vários fizeram com que este irmão não se sinta mais atraído pela sua esposa, meu Deus. A sua alma foi atingida, a sua mente foi atingida por um dardo, mas hoje, Senhor, oh, derrama do coração deste meu irmão um amor, um reconhecimento, uma proximidade, uma atração para com a sua esposa. Esta irmã, Senhor, que da mesma forma perdeu a atração pelo seu esposo e já diz que não ama, reconstrói e restaura os sentimentos desta mulher e restaura a vida deste homem, Senhor, para que este casal possa avançar em vitória diante de Ti. Abençoa, Senhor, abençoa o Teu povo. Eu Te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu Te peço. Amém e amém. 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 Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória está aqui, ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir. Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória permanece, Tua graça educa o homem, Tua glória enriquece. Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, ó Deus, pois Tua glória está aqui, ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir. Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória permanece, Tua graça educa o homem, Tua glória enriquece. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor. Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor. Te adoramos, Te adoramos, Ó recebe agora o nosso louvor. 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 Tchau.